Finalmente cheguei da escola. É, agora é hora de videogame. Uhul! Vou jogar até a hora do jantar. Igor, desliga o videogame e vem jantar. Ah, mãe! Acabei de começar de jogar. Já faz duas horas que você está jogando. Agora chega. Quando eu começo a me divertir, eu tenho que parar. Eu quero assistir o jornal na TV. Boa noite! 11 de março de 2020. Um vírus ataca a humanidade. Países do mundo inteiro lutam para descobrir a cura. Fiquem em casa. Lavem as mãos e usem máscaras. Já estou pronto para ir para a escola. Igor, por causa do vírus, você não vai para a escola. Até que estejamos seguros. Uhul! Filha! Não é bem assim, não. A partir de hoje, você terá aulas online. Ah, que chato! Tem até que usar o computador para fazer lição. Pronto, terminei. Vou jogar bola com meus amigos. Cadê todo mundo? Não tem ninguém na rua? Igor, o pai, o que está acontecendo? Igor, coloca a máscara e vem comigo. Tudo está fechado. Para impedir que o vírus se espalhe e deixe muitas pessoas doentes. A escola está fechada, o dojô está fechado, até o parque está fechado. Ainda bem que eu tenho um videogame. Vou jogar os sextilhões de tempo. Igor, vai começar a aula online de judô. Ah, mãe, eu estou jogando. Não quero fazer judô hoje. Jogar é legal. Jogar, 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 jogar. Eu quero jogar, jogar. Igor, você parece um zumbi. Jogar, 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 jogar. A humanidade precisa de nós. Você vai ficar aí? Jogando videogame enquanto o planeta precisa de ajuda? Vai tomar um banho e se prepare. Estou pronto, sensei! Você vai conhecer alguém muito importante. Ele estará no portão do Jardim Secreto. Te esperando no dia 5 de outubro. Que legal! Estrugas juntos! Estrugas juntos! Estrugas juntos! Legenda Adriana Zanotto